O mundo é full of amazing people who don't speak a word of Portuguese and you don't want to miss a chance of meeting us. Que o inglês seja a sua forma de conexão e nunca a sua limitação. O nosso Instituto Federal está em Mato Grosso do Sul para um momento aonde entra para a história. A primeira formatura dos cursos superiores, aonde o curso superior de tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas está formando seus primeiros estudantes. Temos nossos estudantes também do curso técnico em agricultura. Temos a grande oportunidade futura, a oportunidade de termos os formandos também entrando para a história da primeira turma. A grande oportunidade é levar cursos de formação inicial e continuada, seja ele presencial, seja ele ensino à distância que atenda os nossos municípios vizinhos. Ter o Instituto Federal lotado em Naviraí, ele faz o atendimento presencial aqui em Naviraí, mas também contribui para as regiões próximas. Então, acredito que realmente estarmos comemorando 10 anos do nosso Instituto Federal em Mato Grosso do Sul. Podemos estar aqui em Naviraí já em 4 anos colhendo resultados. Não tenho nem dúvida que teremos um grande campus futuramente e já instalado em instalações definitivas. E essa é uma conquista que esse ano temos aí um investimento especial para Naviraí, onde estão previstos 8 milhões de investimentos na LOA para a construção do nosso campus definitivo.